É o dinheiro. É o Sherlock Pick, é o Sherlock Pick. Bora pro Runes, bora pro Runes. Aqui pro Runes, mano. Aí, ó. Eu não comprei a Lock Pick a tua nossa. Comprou-se aqui. Mole, eu nem comprei. Pô, eu tinha 20 contra uma outra igual ao pobre. 1 real. Tem bateria aí? Tem bateria aqui? Aqui é a bateria. Tem bateria. É o Sherlock Pick. Opa! Entra. Ah, tem olho, tem olho. Ai, não. Ó, onde esconde? Tem um fuzil. Nossa. Isaac, tem dinheiro aqui. Que mutir do cara aí. Já tem suficiente. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Ah, tá. Tá de boa. Tem duas 31. Já entregou. Agora sim. Caralho. Agora não cai, né? Não precisa. Tem que tomar carta. Tem uma carta. Ah, tá. Tem uma carta. Tem uma carta. Tem uma carta. Lá no meio das mãos tinha um senzão Ah, aliás porque eu pego Peraí pra mim, você disse que tinha Peraí Tem que lutear no fim Por que ele não tá sujando o cabelo nas costas? Pode abrir ele Por que você tem uma nuke nas costas? Por que você tem uma nuke nas costas? Quero que ele vai jogar no mozumbi Caramba Pegou meu irmão falando Tem que lutear aqui 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 Nem pode deixar o esqueleto Não tenho chave Não, eu posso comprar uma Eu tive que spawnar aqui Mas é raro A gente spawna em qualquer lugar na verdade Corta É assim que corta Ele tá subindo Tá subindo Tamo com tudo já Tem que lutear aqui Vai dar descendo Vai dar descendo Vai pegar esse bule Deve ter 5x885x8 Fala, 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 fala Deve ter nas gavetas aqui de cima Espera ele descer Espera ele descer que você vai Espera esperar Vai escondi-lo aqui Agora esse coelho tá muito rápido Pegou tudo Já pegou tudo Calma aí Calma aí Calma aí Vai descer Esse coelho já é atrás que ele tá subindo Esse coelho já é atrás que ele tá subindo Eu não consigo ver Eu não consigo ver se ele foi embora mano Aí foi nada Ele tá ali, tá ali, tô no braço Ele bugou Tá ali Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Vou lutar Vai Vai Vem embora Vem embora Vem embora Pode lutear Ele vai pegar Calma que ele vai lutear a gaveta Nossa, vem nada Vai, vai Vai Ele tá subindo, calma Puxa o papel aí. Tem que esperar o corno vir. Tem que esperar o corno vir. Calma aí. Calma aí. É 6... 6... 6... 66296. 66296. Vai. Não tenho dinheiro. 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 Sala de lute. Ótimo. É. 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 Coma. Ótimo. 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 Ah não! Acabou! Acabou! Relaxa! Relaxa! Nossa, o maior medo de morrer, velho! E o pior que eu nem quero pegar a conquista dele agora! Eu quero guardar na escura, velho! Uma vitamina e segura pelos chiques! Sai daí, macaco! Que que é isso, mano? Meio! Direita! Toca! Logo um metro de escala! Esquerda! Ah, já tem porta! Direita! Esquerda! A porta agora é a... 82! É, agora é que tem três! Cadê? 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 Isso é bom! Isso é bom! Obrigado! Uma lanterna pra iluminar o chão, pra não cair nenhuma trepa! Não, eu acho que eles ficam errados! Essa aqui é uma lanterna! Chegamos! Cara, tem que ser essa rua! Essa rua! Será que dói? Só dura 31 minutos, velho! Será que até zerar normal sem motor? Tá! Bate a bolsita, velho! Vá, vai, 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 vai! Tô! Vai, vai! Tô! Vai tá errado pelo meu, velho! Vai, vai! Vai, vai, vai! Tá errado! Tá errado! Olha, não sei se ele tá vendo, não dá pra saber Mais olho, mais olho, calma, fica perto da casa, acho que ele tá vendo Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Não, tá não, tá sim, tá não, tá não. Filho da puta. Ah, velho, velho, velho de comigo, Jesus. Tá vendo? Não, tá não, tá não, não tá vendo, não tá vendo Porra, mano, este tipo de suco, calma. Tá vendo. Tá vendo. Calma, pode ser que ele vai vir duas vezes. Tá vendo? Não, tá jogando. Vai tomar um risk, tirar um rush. Foi, conseguimos. Conseguimos chegar, chegou. Chegamos no final, vamos zerar. Calma, eu vou te explicar. Eu vou usar, eu vou usar. Ah, no caso, esse puzzle aqui é o que tem que fazer para ganhar conquista, tá? Não, meu Deus, vai correr para aquela sala, vai correr para aquela sala. Aquela salinha que a gente abriu. Agacha aqui no cantinho. Que idiota. Calma, ele tá ali, ele tá ali, calma. Nossa, mano, meu final. Tem que ficar para baixo. Tá ali, tá ali, tá ali. Calma, vai agachar. Você veio aqui em cima. Na verdade é, vem aqui embaixo, se você guardar um item, tu ganha uma bad. Eu vou guardar essa vitamina. Eu vou guardar essa vitamina. Guarda a vitamina, guarda a vitamina. Nossa, eu não vou tirar meu tablet daqui nem fodei. Cadê o tablet aqui? Cadê? Cadê o tablet aqui? Interconecta. Cadê? Sabe o que é o foda do puzzle? Tô falando do puzzle que você não pode errar. Você não pode errar nada. Tem que fazer certinho. Ah, pode arrumar a visão. Eu vou explicar como é que o puzzle funciona. Ou tu sabe já. Já vi vídeo, mas explica aí vai. Já vi vídeo dos caras fazendo o puzzle. Tem os dois botão. Se ali em cima aparecer o botão e o quadrado estiver ligado, você tem que ligar esse botão. Já apareceu o botão quadrado desligado, você não liga esse botão. Já pegou tudo? Não, falta oito. Fica aí enquanto nós procura, é mais seguro. Ah, beleza, beleza. Nossa, eu vou zerar aqui normalmente. Vamos zerar. Ficar parado aqui. Espera ele passar, espera ele passar. Espera aí, espera ali pra lá. Onde que ele tá? Sei lá. Ele tá tremendo. Ah, ele tá do lado. Nossa, ele tá aqui. Ele tá vindo. Acho que ele tá perto, mas ele não vem. Acho que é buco ou... É. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu vi ele, eu vi ele. Nossa, que emoção zerador finalmente. Ele tá vindo aqui. Já jogou. Calma aí, gordo. Para de pegar tudo. Mano, olha essa... Mano, que round boa viu? É, finalmente hein. Round perfeita. Ganhando com Vixo. A chave. Finalmente. A round perfeita 2. Ganhando com Vixo. A chave esqueleto. Sobrevivendo. Sobrevivendo. Eu só nem consegui... Vai, coloca esse negócio aí. Já pode colocar tudo, não. A gente é teleportado. A gente é teleportado, pode colocar. A gente é teleportado. Puxa, o samba do velar. Certo, rasqueiro em contato de remoto! Vocês fazem o fuso aqui. Faz aí, faz aí. 9... Não, só 9. 9, 6, 1, 4... 9, 6, 1, 4... 9, 6, 1, 4... 9, 9 9, 9 9 O 9 O 10 tá desligado Nossa, acertei O 10 tá desligado Ah, já perdeu a bebe Ah, foda-se 3 2 4 4 3 9 6 7 10 10 Não, não é 10 não É 8, 6 Falou com as 6 Falou com as 6 Tá, foi As foda-se é bem Foda-se 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 Não é Possivelwis Mano Aaaaa Aaaaaaa Foda-se Eu falei que não é para ir Rescabada Canção Não, ela não carregou ainda. Estamos comprando o rumo, né? Que aliança. Que aliança. Que aliança. Que aliança. Uau, mano. Foi tão perfeita a run. Faltou tão pouco. É. Tem meia hora pra zerar doors aí. Cada run perfeita é uma... É, tem meia hora. Tomar no cu. Alô, alô. Ah. Tá agulhinha alto? É, a runa do Rusk. Não ia usar porra dos fixos do Rusk, mas o... O gordo do C que entrou... O do Screech apareceu lá na frente. É foda. Ah, já vi. Ok. Bem gordo. Entra. Vo Vem, ó. Pra ver. A qual é a aa? Tem a bateria? Não, a vitamina. E, nesse momento a saisinha bål Incredico. Tá bom, tá bem. Calma. Calma, управش third nose... Calma, trabalha com a dial para o vasco. Calma, calma. 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 Calma, calma. De novo mano, melhor que nada, só é pra esconder. Opa, vamos lutear, porta 14, vamos lutear a primeira né. É pra ver qual? 14. A 15. Não, é pra ver a 15. Achou a bateria? Achei. Opa, cadê? Achei a chave. Bora de lutear, viado. Olha só o vagabundo. Acabou, já acabou. A 15, tem um rabo aí. A bateria vai já estar cheia. O que é que você disse? É pra vir vela de novo. Acho que só aparece em mesa. O que é que você viu? É, era duro. Quer dizer, é... De vela? É, tem mãozinha. Acho que a placa caiu. Não é pra vir Viking, não é? Não, não é pra vir. Você tá colocando áudio e eles são perseguidos, né? Não. É pra vir. Ok. Pode aqui Entra, entra, entra Aqui, bateria Obrigado, tá travou Ah, eu tomei do Screech Obrigado Nossa, eu tomei do Screech Era pra usar a corda Que fixo no Hout No Hout não, é no Rush Hout Pode lutear, velho Pega aqui, vem aqui Tem uns cinquentão aqui Cinquentão Passarinho aqui Tem Aí, velho Ná aqui Fecha A meta de Barge Vem aqui 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 Pô mano, falta 10 e não vem, véi. Desculpa. Mas eu não sei se é um olho. Não, tá bom. Tá sem um, sim. Nossa senhora, acho que eu morro. Não, o cara entrando no último em frente. Filha da puta, achei que ele não tava vindo, demorou demais. É esse porco, sabe? Apenas vamos ficar sete, por quê? Isso, o PC é ruim. Faz teu celular. Teu celular é ruim. Eu falo que o PC é ruim e a gravação... Falta 10 de ouro pra mim, não vem ouro nenhum. Não, não, não. Deixa eu ver o PC. Vai pegar o outro. Falta 5 ainda. Senta a frente, macaco. De novo. Para de beijar teu pai, mano. Vai, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Meio A esquerda, não vai aqui Mas não tem aqui o negócio Ah, finalmente peguei dinheiro Pô, o negócio é um piloteão, cara É um piloteão É um piloteão É um piloteão É um piloteão Eu não tenho a lanterna, isso é mais importante Acabou Tem que ficar com cheiro Pô, tem oito ainda Que broxa Ainda tem É um piloteão É um piloteão É um piloteão Abre nada não Abre nada não, macaco Caralho Acabou de falar pra eu não abrir O cara vai abrir, mano Porra É um piloteão 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 Entra Vela Opa É esse Mais Kait É um piloteão É um piloteão Toma Afença Ele está roubando o quadro. Eu não percebi não, seu pôr. Eu quero bateria, João. Calma, ele não sai não, ele está vindo. Tudo bem. Óbvio, os sabias. Ok. Tudo bem. Eu sei. Nossa. Esse demora mais para voltar. Comediante, então. Não ele está vindo mais agora? Ele está demorando mais. Está vindo, no caso. Tem alguma sala grande. Já falei. Ele nem abriu a porta. Ele nem abriu a porta. Droga. Para de puxar a macadona. Olha essa porra. O que é tão perto do... Do figur que matou na porta. Estamos na pior corte. Tem que achar um fenzão. Tem que achar um fenzão. Onde tem o búscu. Eu lutei. Tem que tirar. Não abriu a porta, por favor. Acho bateria. Faltam quantos? Estou com um... Cheio lá de pique... Estou com 415 Ah, tem que achar muito Calma Ele caiu? Ele caiu mesmo? Ele caiu mesmo? O idiota está... Está dando... Em vez de agachar Eu coloquei o doido, bugou para você, ele me espera Achei bateria aqui Achei dinheiro só que não dá para pegar Achei bateria O dinheiro bugado Olha Tem bateria ali Daquela graveta que eu acabei Alguém está vindo Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí, velho Fica aí, velho Fica aí, velho Fica aí, velho Engraçado, mano Cadê a bateria? 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 Será que eu não pego nada? Eu estava no armário, animal É o... Na terra Sei lá 50 pontos Cadê a bateria? Vai dar uma bateria Vai dar uma bateria Cadê a bateria? Escondes, escondes, escondes Escondes, escondes Fica aí Fica aqui Ele não pega nesse spot Eu estou dando uma bateria Vem, vem, vem Pica eu Pica eu Por você Não sei No, não, não não vem pra cá não filho, estamos brincando não vem pra cá não filho, estamos brincando é dentro dos olhos o dinheiro não vem pra cá não né é vai aqui atrás tem bateria, não tem nada tá subindo me fudou eu vou pegar ele ah não, ele não subiu não ele desceu tá na parte deixa eu ver quantas faltam 1, 2, 3, 4, 6, 7 falta 1 falta 1 achei calma aí 8, 9 9 de novo 8 4 8, 9, 9, 8 4 8, 9 8, 9 8, 9, 9, 8 8 tem dinheiro aqui cadê? é ele mesmo? não, na avenida não ela tá dentro calma aí leão ah não vai lá mais não eu sei o fixo não 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 mas ele fechou a loja agora agora é só acabei de lidar com o squirt ele já veio outro tem que tá cadê a sala clara aí agora é só chave esqueleto chave esqueleto chave esqueleto chave esqueleto não não eu comprei a chave chave than no chave é na porta 60 chave é na porta 60 na porta 60 Achei essa laterna? E agora vamos foder bastante velho, o Screed vai foder bastante, quer ver? Quando chega mais Greenhouse Cadê? Cadê a chave seu macaco? Lá já Eu tenho um lockpick Não, não, guarda o lockpick, ele vai ser importante na parte 7 Pô mano, a chave estava toda bugada Quase caiu Achei não estava bugada, estava dentro do bagulho Nossa, verdade, minha mãe trouxe bolacha para eu comer, eu nem comi Dá um pouquinho Não, que nada Estava comendo um bolo Não, 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 não Olha a porta Estou comendo Não Espera aí macaco Eu sou porra, olha só, vai tomar no cu Tomara que morra Na coisa Tomara que morra Faleíssimo Achei Achei Já Tem Tive rapidamente Faz crit do cara É mais questão de sorte na real Rapid ruim Perdão 다�構 bem Transforma Piscou 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 não Piscou Filho da puta Entra aí cedo demais Ok Tá vindo Desde quando eu tenho 21 Ah não Esqueci que eu tô jogando Opa, lockpick Eu tô com ele de lockpick aqui Poxa Poxa Mano, não vem em febraria Tem hora que fica atrai um ano Ah Agora veio Poxa Poxa Pra falar Que susto A briga só fica para ti com o meu retorno Ixi, farmei dinheiro ali Poxa Mano, só agora o cara tem 500 Ixi É, é round Rout Rout Não, mas calma Só para perfeição É round mano, aí pra escuro É round Aliás, aqui fora Vai que Não contei Ah, nem para ser de fichado Meia 9 Meia 9 Meia 8 E 70 70 não é Descarta Tô entre e meia 9 Não, tem seus fichos no round Noooow Filho da Filho da Vamos voltar Vamos voltar Não vou no Autopay Olha que pique de velho Olha que pique de velho Essa lá que pique voando Essa aqui Tô pegando na porta Tô pegando na porta Vá de abrir macaco É dupe É dupe? É dupe? Meu carai, espera eu ir A porta manchou É dupe mesmo Ah mano, 75 Ou 76 Ah, estamos com uma maconha né Então vou abrir Não, não era Falei cara Não acho Falei cara Estamos com a flor da maconha Estamos com ela Sique V2 Prontinho no pai do Léo V2 Prontinho no pai do Léo Sai daí macaco Macaco Direita Meio 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 Porra Ah, fica minha filha da puta Direita 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 Esquerda Nossa, esse tipo é assim Paneita aí Paneita aí Paneita aí Meio É dupe, é dupe Não tem a porta Vai cheirar a bateria? Minha lanterna está acabando. Eu contei a porta. Você fechou a bateria? Bateria? Não. Eu preciso. Fechou? Vai vindo, vai vindo. Minha bateria está acabando. Eu tenho uma. Chegamos. Não. Espera aí, espera aí. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Vamos, vamos, vamos. Vamos aí, vamos. Oi? Pode, pode. Pode, pode. Está vindo, velho. Já está vindo, velho. Já está vindo. Pode entrar? Ah, não, está vendo não. Está vendo não. Está vendo não. Está vendo? Está vendo não. Agora está, agora está. Está vendo, está vendo, velho. Aqui está. Está vendo não. Está vendo, velho. Está vendo. Está vendo não. Está vendo não, velho. Agora tá! Agora tá! Agora tá! Tá vendo? Não! Não! Vida puta! Agora tá! Tá vendo? Entra! Entra! A vela não tá acendendo Ah, não! Chegamos! Tá vendo? Tá não! 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 Não abre ainda não! Abre a alabanca! Não aperta a alabanca! Agora abaixa e vai! Abre a alabanca! Corre até lá! Esconde! 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 Morreu! Meu ping! Olha onde eu tava! Verda! Abre a alabanca! E a alabanca! A alabanca! E a alabanca! Eu vi um aqui em cima, tá tudo lá em baixo. Oh. Boca aí. Quer ver que ele ainda vai tá lá em baixo? Vai piorar. Ele tá preso. Filho da puta ficou preso na parede. Ficou? Ficou. Ah, GG. GG. Ah, não. Eu não tô nem um pouco afim de passar perto dele. Ah, olha esse porno, tá, velho. Caralho. Não. Calma. Foi, desbugou. Ah, tá. Achei que era por causa do meu... Não, não é você não. Não, não é por causa do seu não. Mas é que eu venho fazendo. Calma, olha. Desliga essa lanterna, Jesus. Eu tô com a lanterna, idiota. Eu não sei onde tá minha colher, velho, que eu derrubei sem querer, velho. Ah, hoje estou, velho. Tem uma hora já, velho. Tem meia hora, velho. Agora vai, agora essa porra vai, não é possível. Sem que o fixo vai. Vai, agora vai, agora vai. Vai ficar com vitamina. Cara, eu vi um vídeo que se deu alguma merda, significa que é... Significa uma benção desfartada. Como... Como você não conseguiu comprar o fixo, é uma benção desfartada, velho. Claramente. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Speedrun, speedrun. Eu não tô ouvindo, eu não tô mais ouvindo o passo dele, mano. Acho que ele bugou. É... Ah, eu acho que ele tá de ouvido. Ah, voltei a ouvir, voltei a ouvir. Ah, voltei a ouvir, voltei a ouvir. A lanterna tá quase acabando. Nossa, minha acabou já. Eu faço tudo sem a lanterna, velho. 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 Tem coisa ali. Cala a boca, cala. O idiota, o jogo é escuro demais, velho. Sou bosta. Tá tudo escuro, mano. Eu faço sem a lanterna. Meu irmão, não sou o Batman, não, filho. Eu não sou o Batman, não. Eu não consigo ver chegar no escuro, não. Eu não sou o Batman, não. Antes eu tinha feito sem a lanterna, velho. Mano, você ficou coleiro aqui, velho. Coleirinha, coleirinha. É lagu, é lagu. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. Que bagulho sem colisão. Falta um, você não te dá. Falta um, falta um. Eu vou colocando aqui. Achou. Vai, coloca rápido. Ok. Faz um puzzle aí. Vai, vai, vai. Faz um puzzle aí. Faz um puzzle aí. Você que vai fazer o puzzle. Já fez? Tô fazendo. Demora. Você nunca tem que pegar essa becha. Mesmo você errar. Só que você tem que sair do puzzle e fazer de novo. Nossa, cinto que dor de cabeça. Ou eles arrumaram isso? No hotel plus? Se não me engano eles arrumaram. Eu acho que eles arrumaram. Não, vai tomar um split. Até aqui você vai ficar falando assim. Psss do caralho. Na verdade, pode errar só uma vez. Porque agora tem um bagulho de... Ah, então eles arrumaram? Eu acho que são... É um bagulho que... Que é de... Que é de adivinhar. Aí... Aí eles mudaram e tem que... Só me arrumar uma vez. Ah, porque tem um que tem que adivinhar, a verdade. Não, não. É, deve ter arrumado. Nesse caso eu teria construído. Agora, vai atrás. Vai atrás. Isso, isso, isso. Usa vitamina. Usa vitamina. Usa vitamina. Usa vitamina. Sobe duro, sobe duro, vai. Ali, ali, ali. Isso. Vem, 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 vem. Vem. Pô, passou, gente. Aí, porra. E foi, né? Finalmente. 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 Porra, seu bosta. Só com o melhor. Só com o melhor. Eu zerei mesmo jogando em três dias. Doors. É verdade, né? Essa é a graça. Não, não. Não, não. Fai. 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 Agora você liberou os modificadores Dá pra deixar o jogo mais fácil ou difícil Ali embaixo, no simbolozinho do elevador Eu sei Não tem uma conquista de fazer com as coisas? Não, não tem Não é na parte da sala 60? Tá, mas parece que é da alavanca Senão o portão não mata Eu sei Eu ainda quero saber, mano Como que eu vou fazer isso? O que? O rooms Deixa eu abrir um Vai, coloca a chave A gente usou ao mesmo tempo Eu gastei dois Vou segurar aqui Ok Agora esperar o meu celular voltar Ih, vai dar não Eu acho que eu caí, tá? Eu acho que eu caí, tá? Não vai dar não, mano Ele é teleportado mesmo, se ele não apertar Ih, não tá aqui não, mano Ah, não Não funciona Entendi não A programação não funciona Ele não te agressa Ok, eu tô no jogo Poxa, ele passou agora? Aham É uma conquista, detor Pronto Deixa eu comprar aqui Tá porra Tá porra Isso aqui é doido, não tá? O que é isso aqui? Essa lanterna broxa aí Verdade, pediu a lanterna Você aperta, ela carrega Só que ela drena muito rápido Ah tá, já joguei esse rooms Eu já joguei esse Só que eu acho que era o rooms do door Fica lá atrás pra você pegar o glitch É Eu já joguei esse aqui Só que eu acho que era o rooms do doors É então, é outra É pouca vida também Nossa, se ele tomar da noventa já era Uma tomadinha Não é glitch, parece filho da puta Acho que é mais uma, calma Peguei Aí, pegou Os bichos é o seguinte Não tem, não Ele só faz barulho Não pisca É, não pisca Nenhum bicho pisca É tudo baseado em barulho Por isso que quando eu abrir uma porta Já vou me esconder Nossa E também tem o bicho mais chato desse jogo inteiro Que é o A90 Não tem raiva Você pode se esconder em qualquer momento Eu tô atrasado Não tem raiva Já tem se esconder pra sempre Pera aí, espera aí Eu tenho essa porra agora, mano Com o A90 é assim Se aparecer um rosto na sua tela Para de mexer em tudo Para de mexer na câmera E para de mexer no seu teclado Tem muito pouco tempo Para de mexer no seu teclado Para de mexer no seu teclado A90 Eu ganhei assim, me achando Em centímetro O primeiro bicho só aparece Tem barulho feito O primeiro bicho só aparece A partir do A60 É É É É Ô mano Eu vou Se eu for o armário Eu vou me esconder Por causa do meu índio Dá uma falta aqui Eu já joguei alguns bloodstores E eu fui até a porta 50 Numa primeira jogatina Eu achei que eu nunca mais ia voltar Para esse lugar Que trauma Para carregar tem que girar essa porra E ela faz barulho Por isso que eu não uso Não dá para escutar os bichos direito Inclusive Tem salas como essa aqui Um de nós vai se fuder muito Tem como se esconder embaixo? Não Não, aqui não é igual não Tem salas que não tem armário Que nem essa E tem salas que tem só um armário E pode aparecer bicho mesmo assim Mas é a porta 60 aqui Começa a aparecer, né? Ele já começa a aparecer A porta 60? Só a partir da porta 60 Ó, cheio de bateria Cadê as bateria? Cadê, cadê? Mano, eu achei que tinha bateria aqui só Porque vai ficando mais escuro É a partir da porta 60, né? Sim Aham É claro que eu estou fazendo ele portado para trás Isso aconteceu comigo no SICK, velho Acho que foi na rua perfeita que a gente fez Eu falei 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 Eu até aumentei o volume do meu fone Aqui Para escutar melhor Não, pera Não tomamos a 60 não Não A ideia é a 42 Estamos chegando perto Só mais Só mais 950 portas Nossa Nossa É ter sorte Para não ficar aparecendo cozinha Nem essa sala aqui também Que noterna bosta Mano Ela acaba muito rápido Então A sala é muito bosta Ela é broca Estamos chegando perto Na 60 Agora é 10 Mas tem muito barulho de passo Não tem como fazer Não Não Tinha no A50 Agora vai aparecer os bichos Não Na 60 Tá vendo Na 60 Quando estiver vindo Você fala A partir daqui Vai começar a tocar barulho De ambiente Mas não vai vir bicho Já é que esconde Não tem como fazer Não? Novos bichos É que ele tem que pegar Não tem como fazer Qual é a hora Agora eu encontrei Paraná Emão 59 Chega 50 Chega 60 Chegando Chegando 60 60 Agora o inferno começa Vamos me escober Vamos me escober Não tá vendo não Para de andar, macaco Tá vindo? Acho que não As salas não são boas, tá vindo sem armário Tá vindo? Morri Tô vivo, tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô vivo Como que eu tô vivo, mano? Não sei Ah, eu consegui escutar ele de longe, isso é bom 69, meu número favorito Rumo a 200 Aumenta o volume do jogo também, tá? Ixi, eu acho que eu vou ter que esconder então Pode esconder, não tem raid Ah, calma aí Vamos esconder aqui Tula Tá vindo? Vindo Agora tá vindo Como é que aumenta o som do jogo? Desconfiguração do Roblox Aperta ESC Oh, aumentando Game Music Nossa, mano, a gente já tá chegando a 90 Não quero nem ver Ah, tem um armário ali A 90 está aqui, inclusive, tá? Tá vendo barulho, isso não é bom não Ah, mano, não para pra você ter repontado, mamãe, com calça de piso Tá vendo? Tá vendo não Como é que é os olhos do A90? Vai aparecer um rosto todo deformado na sua tela Em algum canto da sua tela Não usa agora não, dá pra ver ainda Não vê armário? Vou usar pra achar Não tá vindo armário Não tá vindo armário Isso não é bom não Não tá vendo Tá vindo Tá vindo, tá vindo Cuidado que a 90 gosta de combate com outros bichos Isso mesmo Esse bicho aí Que apareceu o corno Se tu mexer um músculo enquanto ele tá na sua tela, você morre Não pode mexer Não pode mexer Não pode mexer no teclado e não pode mexer no mouse Acho que é a partir do 70 O A120 ele vem da frente Tá vindo Tá vindo Não, era fake Era fake, era fake Tá ficando, falando que era um brinco Mil brinco Tá não trabalhando Então, que jeito é que é Mil 100 Por mil Zeramos, hein Não, não zeramos Eu sei, o que é mil Tá vindo Tá vindo Não mexeu nada. Fiz uns drible. Perdiu. Fiz uns drible. Perdiu. Fiz três. Nossa! Morri, morri, morri. Morri, tá? Olha a tua mão, olha a tua mão. Fala a boca, curiosidade. Quase que eu tomei. Só tem gente que considera esse bicho pior que Screech, viu? Tá vindo. Tá vindo? Mas esse bicho é pior que Screech, velho. Tá indo, tá apertado. Não, mas realmente, concordo, concordo. Ele é pior que Screech. O Screech, pelo menos, ele é um pouquinho facinho. Já esse aqui, ele não tem piedade. Aviso, aviso muito avisado. É... Se você perdeu dez de vida, é que a gente tá aqui. Acho que eu perdi dez de vida, mano. Vê aí, meu HP. Vê na transmissão. Não, se tu tomar, ele já morre. Tomado, ele já morre. Tomar uma vez, já morre. Pois é. Ah, mano, até no Unusman tem esse dele chato das portas. Uma coisa é fácil. Tá, tamo chegando perto do A120. Como é que é o A120? Ele vem da frente. Ele vem da frente. Ele vem da frente, então tu tem que voltar. Você carrega a lanterna, pô. Você carrega a lanterna quando tu tiver em armário, sei lá, alguma coisa daí. Chega, amigo. Ó, vai vencer, tem gente aqui, ó. Sei fácil. Eu tenho que voltar. Não. Ah, você sai, tá? Você esconde. Pode ir. Cadê? Caralho. Capaz que eu morra para o A120, porque ele pode atacar mesmo quando só tem um armário. O A60 não? Não, o A60 não. Eu morri para... Mano, eu morri para o A120, quando eu tava sem armário. Sétima vez. Nossa, mano, falta muito indo para a porta 200. Eu não tô achando a maior bateria, mano. Boa. Ele fica com essa lanterna abrochada aqui. Se esconde. O que tipo, vai de bem italiano. Que feio assim. Tá inventando o A120. O A120 é de volta, não volta? Volta. O A120 volta. Então quando ele for embora, você não sai direto, tá? Não. Porque ele vai e volta. Você mentiu para mim, hein? Você disse que ia ter bateria para caralho aqui. Não tem mais. Tem que procurar, né? Tem que procurar, né? Tem que procurar também. Tem que procurar também é difícil. Não vai ter nenhum lugar novo. Tá, esconde. Tem que procurar. Tem que procurar, né? Tem que procurar. Tem que procurar. Tem que procurar. Abre 이거. Paint fácil ir. Tem que procurar. É difícil. Ok, eu vou botar. Clici. Aparece aqui. Clici. Clici. playing. Claro que não vai ser, né? Nossa, eu não sei. Falta um pouco. Falta só a 60 porta. Tá, ó. Capaz de quando a gente abrir aquela porta, a gente vai ter que voltar pra esses armários aqui do lado. Já se esconde já, reconheço. Não, tudo bem. Não, a carna vai acabar. Eu também, velho. Nossa, abrochada. Cadê a carna? Não, peguei. Ainda tá acabando. Peraí, 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 peraí. Tá pedindo pro mestre. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Por que que eu vou matar? Isso não é bom, né? Se esconde. Nossa, esse conf, roubou mesmo. Quase roubou, quase morto. Quase roubou, quase morto. Que que eu falei? Ele gosta de roubou. Ele comornou quando desses bichos aparecem. Ali a bateria. Cadê ele? Aqui na frente do armário. O que é isso? Tem que se esconder? Não, tá de boa. Esse cara é a música que eu vou ter a trilha desde o A90. A primeira vez tá incrível já. Se esconde. Não vai fazer nada. É alto, né? Pode sair? Tem uma bateria aqui no chão, inclusive. O que você disse, Léo? Pode ser 120 é alto, né? Nem tanto. 60 é mais alto, pode ser 120. Sei lá, nem sei quantas portas soltam. Estamos chegando na frente. Volta. Aqui. Pode sair. Calma. Não pode não. Calma. Pode sair. O que? O que? O que? com essas travadas da maior medo, velho esconde 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 mano, mal mesmo esconde esconde 24 horas de município 7 minutos e mal no site tá acabando essa lanterna acabou basicamente parece que ele já está batendo essa porra e 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 Ai, filho da puta, eu tomei. Pode sair? Pode sair. Tudo que vem, tudo que vem, tudo que vem. Olha pra baixo. Olha pra baixo de novo. Parece que eu ficaria com a sua bunda no bagote. Ah, vai pra baixo. Vai pra baixo. Vai chalar a boca. É verdade, ta acabando o tempo. Ele ficou. Ele ficou. Ele ficou. Pode sair. Já ia lá. Fiz. 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 Não é? É verdade. Não é gosto de Eu posso ver se você não cair, se você não cair Vai lutar? Vai lutar? Eu salvei, velho, agora vai, tá? O cara salveu agora, deixa eu tirar Nossa, acho que eu vou retirar aqui, velho Mas não tá curando aí, tu mostra Vem fora, vai lá, vai lá Vem fora Vem fora Vem fora Vem fora Nossa, acho que é isso Vamos sair LUCMAN 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 Meu mano LUCMAN 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 Estamos quase acabando, a minha intenção é muito pouca Ah, vai ser de primeiro De primeiro, velho LUCMAN 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 Passamos de primeira Não tinha badge de zerar o backdoor Tem? Tem badge de zerar o backdoor? Tem, né? Finalmente consegui, mano Passei de primeira, velho Era de primeira vez jogando e passei de primeira Só tinha de zerar o enterrante LUCMAN Eu acho que ia morrer, velho Tem animação? Será? Tem animação? Tem Eu já vi a animação Eu não vi Eu também não A animaçãozinha que carrega quando você... É essa aí É essa aí É que nem o resort Do... 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 Ou... Ô Zeca Fala Meu dance lord Qual que é o twister que você mais quer que fique raro? Claro não Do... Do... Tem raro Aqui em Do Oscar fundamento Logico... Beleza Eu fico ver aqui no canal Carnage Ai, agora eu chego official, mano Acabe o Acabou Acabou o desplatino E esse que... E essa porta aqui da Lore, ela abre como? Ou é o Runes mesmo? Ah tá, é o Runes, nossa! Aqui não tá como? Quem? Olha que eu tô com muito pingue